Os liberais apresentaram esta quinta-feira, dia 9 de novembro, a legislação que proíbe a substituição de trabalhadores em greve. Trata-se de uma componente fundamental do Acordo de Fornecimento e Confiança com o NDP. O Ministro do Trabalho diz que, caso seja aprovado, o Projeto de Lei C-58 vai proibir a utilização de trabalhadores de substituição, frequentemente conhecidos como furagreves, em locais de trabalho regulamentados a nível federal. O Projeto de Lei prevê exceções. A entidade patronal pode recorrer a trabalhadores temporários em cenário de greve, caso se verifiquem ameaças à saúde e à segurança, ou risco de danos graves à propriedade e ao ambiente, que não possam ser geridos pela força de trabalho em funções. Se um sindicato identificar abusos a essa ressalva, pode apresentar uma queixa ao Conselho de Relações Industriais do Canadá, que investigará a questão. A pena por violar a proibição seria de 100 mil por dia, diz Zimons-Oregon. O que fizemos aqui, creio eu, é algo que é muito importante para a nossa economia neste momento, e que é proporcionar mais certeza e mais estabilidade, diz o Ministro do Trabalho. Oregon adianta que, após a entrada em vigor da lei, o prazo para a sua aplicação será de 18 meses, citando recomendações de grupos consultados por Orwa. O líder do NDP diz que o Projeto de Lei não teria sido possível sem a intervenção do seu partido. Jagmeet Singh reitera a vontade de alargar a regra a outros trabalhadores. Já a Unifor, que representa 66 mil trabalhadores federais, fala num dia histórico para os direitos laborais no Canadá.